Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal Cheio de Notícias até o Fim Edição de sexta-feira, 3 de julho de 2020 Vamos às manchetes! OMS alerta que reintensivir pode não funcionar e pede cautela acerca da vacina No Brasil, a Anvisa autorizou no fim de junho o estudo com antiviral Que vela justifica a reabertura do comércio Espero e não tenhamos de voltar atrás O prefeito falou sobre a nova fase de tecnicização Com a reabertura de bairros e restaurantes, academias e estúdios de tatuagem Também estão autorizados a reabrir Bairros e restaurantes do Rio voltam a receber clientes Estúdios de tatuagem também poderão voltar a funcionar Morre menina de 4 anos baleada em Três Rios Maria Alice de Freitas Neves, de 4 anos, foi baleada na última terça-feira E estava internada 2 dias no hospital Adão Pereira Nunes Após rescisões de contratos de transmissão do Carioca Globo tira equipamentos do Marcanã e de São Januário A emissão anunciou que não irá mais transmitir jogos do Carioca Estas outras notícias... Ah, até aí... No Notizap... Três notícias que serão desmentidas no JAAA Primeiro-Ministra da Austrália fingiu tomar paciência chinesa contra a Covid-19 Outra notícia que serão desmentidas... Família, disse o Gomes É dona de 77 empresas de carros pipa no Ceará E uma outra notícia que será desmentida também aqui no JAAA Rodrigo Constantino acaba de ser bloqueado no Facebook e solta a lista de comunistas Agora sim, essa coisa eu vou perguntar se você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho Que já está no ar, para você E você? É, você me ama Já deu aquele like bem gostoso? Já deu aquela curtida bem gostosa? Não, cara! Dê! Dê o seu like! E aí, quem sabe eu não apareça mais no YouTube Divulgando meus vídeos Principalmente os do Jornal André Mourinho Que são seus também E quem sabe você também não me verá Em outras redes sociais Ou então Até mesmo em Canais de TV ou de rádio Ou então em jornais Enfim Em vários meios de comunicação Então Quer saber o nome do meu canal? Onde eu posto atualmente meus vídeos do Jornal André Mourinho E dos vídeos aleatórios Aqui, ó Onde eu estou apontando Canal André Mourinho É um canal cheio de vídeos até o fim Não se esqueça Meu Amorinho é com M de mamãe no final, tá bom? Canal André Mourinho Simples assim Ó E não se esqueça De, ó Blum, 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 blum De ativar as notificações De ativar o sininho Para receber as notificações Tá bom? E As notícias, por favor OMS alerta que reindesivir pode não funcionar E pede cautela acerca da vacina No Brasil, a Anvisa autorizou no fim de junho O estudo com antiviral A cientista-chefe da OMS Organização Mundial da Saúde Soumya Shivaminathan Disse que O uso do medicamento Remdesivir Pode não ser eficaz No tratamento de pacientes Com o novo coronavírus Há pesquisas conflitantes Em relação ao antiviral Não sabemos se é eficaz Mas o plano é continuar com as pesquisas Precisamos responder a questões como As taxas de mortalidade De alta médica Em algumas semanas Devemos ter mais resultados de estudos Sobre taxas de mortalidade De altas médicas Afirmou Soumya Em entrevista coletiva Nesta quinta-feira Dia 2 Na última segunda-feira Dia 29 de junho O Departamento de Saúde e Serviços Humanos HHS Na sigla em inglês Anunciou que os Estados Unidos Compraram quase todo o estoque mundial De remdesivir De acordo com a HHS A administração de Donald Trump Fechou um acordo incrível Com o laboratório Gilead Por 500 mil ciclos de medicamento 500 mil ciclos do medicamento Nos próximos três meses A compra dos Estados Unidos É equivalente a 100% da população Projetada pelo laboratório para julho E 90% do total A ser produzido em agosto e setembro No Brasil A agência nacional de vigilância sanitária Anvisa Autorizou no fim de junho O estudo com remdesivir Com 105 pacientes hospitalizados Com pneumonia grave Causada pelo novo coronavírus A autorização foi solicitada Para a empresa PPD Pesquisa Clínica No fim de maio Relatório preliminar Publicado no New England Journal Mostrou que o tempo de recuperação Em pacientes hospitalizados Por coronavírus Foi menor Para aqueles que tomaram Reindesivir Em comparação com os pacientes Que receberam placebo A taxa de mortalidade Também foi menor Nos pacientes Que receberam antiviral Quem recebeu reindesivir Se recuperou em média Após 11 dias Contra os 15 dias Aqueles que tomaram placebo Ao todo Participaram 1.063 pacientes Mas Alguns desistiram No meio do estudo E outros Morreram Antes de concluir O período de avaliação A taxa de mortalidade Analisada Dentro do período De 14 dias Foi de 7,1% No grupo Que recebeu reindesivir Enquanto o grupo Que recebeu placebo Apresentou a taxa De 11,9% A cientista-chefe Foi alertou Que há outros estudos Que mostram Que o medicamento O medicamento antiviral Pode não ser eficaz No tratamento Da covid-19 Vacina Soumya Svaminathan Também falou Sobre o avanço Das vacinas Contra o coronavírus Ela pediu cautela Para a população Apesar de ter admitido Que a testes Em estados avançados Estamos aptos A comparar As vacinas Que vem sendo produzidas Por diferentes farmacêuticas Estamos ansiosos Pelos resultados Mas É preciso ter Consenso E muita colaboração Não podemos Acelerar o processo Temos de ter foco Na ciência Disso A vacina Em estágio Mais avançado É a desenvolvida Pela Universidade De Oxford Na Inglaterra Na quarta-feira Sarah Gilbert Professora De vacinologia Da universidade Disse que a equipe Tem obtido O tipo certo De resposta imune Em testes Mas Não afirmou Quando ela estava pronta Foram reclutados 8 mil voluntários Para a terceira fase De teste Da vacina Grivella Grivella justifica A reabertura Do comércio Espero que não Tenhamos que voltar Atrás Prefeito Falou sobre a nova fase Da flexibilização Com a reabertura De bares e restaurantes Academias Estúdios de tatuagem Também estão autorizados A reabrir O prefeito Marcelo Grivella Falou Nesta quinta-feira Sobre a nova fase De flexibilização De flexibilização A 3A Com a reabertura De outros setores Do comércio A partir de hoje Bairros Lanchonetes E restaurantes Voltam a reabrir Com capacidade reduzida E com distanciamento De dois metros Entre as mesas Segundo a prefeitura A próxima fase A 3B Isso está prevista Para 10 de julho O prefeito Justificou a reabertura Dos estabelecimentos Devido a brusca Queda de arrecadação E o nível alto De desemprego Na cidade Ele também afirmou Que espera Não voltar atrás Sobre em relação A retomada As nossas possibilidades Começaram a ser criadas Em março Em abril Nós trabalhamos De turno a mês Para fazer Esse hospital de campanha E ficou pronto Nossa grande curva Que a gente Não tenha recaídos Que não tenhamos Que voltar para trás A economia sofreu Um impacto enorme Estamos com um nível De desemprego Estrondoso na cidade Arrecadações públicas É previsão de queda De 2 bilhões de reais O Rio de Janeiro Já vem de uma tragédia Que foi a conta Deixada pela Olimpíada Esses últimos 3 anos Tivemos que pagar 6 bilhões de reais E a arrecadação Caiu 10 bilhões Falou As academias de ginástica Também podem reabrir Mas limitadas A um terço da capacidade E só congenamento Previo de horário No setor de beleza Salões e barbearias Que tinham sido autorizados Apenas ao oferecer Cortes de cabelo E manicure e pedicure Agora podem ter serviço De depilação E tintura de cabelo E estúdio de tatuagem Também estão autorizados A reabertura E estamos nessa luta Desde março Sem sombra de dúvidas Quando eu olho Para demandas de leitos UTI Enfermeiras e óbitos Na cidade Eu vejo que nós Subimos Março Abril Tivemos um pique Quebroso em maio E depois caímos Rigorosamente Para esse dia Que estamos hoje Disse o prefeito Bares e restaurantes Do Rio Voltam a receber clientes Estúdios de tatuagem Também poderão Voltar a funcionar Começou a vigorar Nesta quinta-feira A autorização Na prefeitura Do Rio de Janeiro Para que bares e restaurantes Funcionem recebendo clientes Antes Eles podiam vender Comida e bebida Por meio De entrega Ou a quem fosse Buscar no estabelecimento Mas Sem que o cliente Pudesse consumir No local Seguem proibidos Buffets de self-service E música ao vivo Os estabelecimentos Precisam encerrar O expediente Até às onze horas Da noite Só podem receber Metade da capacidade De público E a distância Entre as mesas Precisa ser de pelo menos Dois metros Por volta do meio Dia e meia Nas primeiras horas Após a medida Entrar em vigor O movimento Em restaurantes Na zona sul Era pequeno E a maioria Dos clientes Ainda chegavam Para buscar comida Sem a intenção De consumir no local Não sabia Que a partir de hoje Pode comer aqui Mas ainda Não vou me arriscar Não Prefiro comer em casa Sozinha Sem risco De alguém passar Pela mesa Falando E soltar algum Perdigoto Sobre a minha comida Disse a aposentada De mistérios De 64 anos Enquanto esperava Uma quentinha Em um restaurante Em Copacabana Na zona sul Donos e funcionários Estavam ansiosos Para os clientes Espero que a situação Volte logo ao normal Porque só com a entrega Não estava dando Para ter lucro Quase nenhum Afirmou Manoabotelho Sócio de um restaurante No mesmo bairro Embora seja necessária A atualização específica Para distribuir Mesas e cadeias Pelas calçadas Em pelo menos Cinco restaurantes Quase vizinhos Em Copacabana Essa estratégia Foi adotada Se não Como vou anunciar Que os clientes Já podem sentar E consumir aqui Questionou O dono De um restaurante Além da nova regra Para bairro e restaurantes Também entraram em vigor Hoje Autorizações Quer dizer Quinta-feira Dia 1º de julho Não Minto Dia 2º de julho Autorizações Para a reabertura De quiosques Nas praias Para a prática De exercícios Na areia Usar cadeira E guarda-sol E permanecer parado Na areia Seguem proibidos Para a reabertura De academias Ginásticas Cujos clientes Precisam agendar horários E para que salões Beleza Ofereçam depilação E serviços De tintura Nos cabelos Até então Estavam autorizados Cortes de cabelo Manicui Salões de tatuagem Também podem reabrir Morre menina De 4 anos Baleada Durante festa Em Três Rios Maria Alice De Fritas Neves De 4 anos Foi baleada Na última terça-feira E estava internada 2 dias No hospital Adão Pereira Nunes Morreu nesta quinta-feira A menina Maria Alice De Fritas Neves De 4 anos Que foi baleada Na última terça-feira Durante uma festa De aniversário Na Ladeira das Palmares Em Três Rios No sul Fluminense A criança estava internada 2 dias No hospital Adão Pereira Nunes E seu estado de saúde É gravíssimo Ainda não há informações Sobre a data E o local De enterro da criança 6 pessoas Que estavam na festa Foram atingidas Pelos disparos Iulio Roberto Ricardo da Silva De 20 anos Morreu no local E as demais vítimas Socorridas Para hospitais Da região Os suspeitos Do crime Teriam chegado Ao local Em uma motocicleta E disparado Em relação As pessoas Participavam da festa Segundo a polícia militar Dois homens Que passaram de moto Pelo local Atirando Foram presos A investigação Apontou Que o crime Foi motivado Por uma disputa Pelo tráfico De drogas Na região Com base Em investigação E ações De inteligência Os agentes Da unidade Conseguiram Identificar Os envolvidos Quatro mandatos De busca Domiciliar Foram cumpridos Sendo três municípios De Três Rios E um em País Do Sul As investigações Prosseguem Para esclarecer Todas as circunstâncias Do crime Exporte Após rescisão De contrato De transmissão Do Carioca Globo Tira equipamentos Do Mar Canã Em São Januário Emissora Anunciou Que não irá mais Transmitir Jogos do Carioca Rio Após a rescisão Da transmissão Do Campeonato Carioca A Rede Globo Já tirou Todos os equipamentos Do estádio El Ciro Mar Canã E neste momento Está desmontando A estrutura Em São Januário A emissora Anunciou Nesta quinta-feira Que não irá mais Transmitir Jogos do Carioca Por conta Das atitudes Do Flamengo Após as emissões Portuguesas Botafogo Na TV Globo Do Rio de Janeiro Esporte TV E Premiere Na última Quarta-feira A emissora Anunciou Que não irá Mais transmitir Jogos do Carioca Com isso A partida Entre Vasco E Madureira Não terá Transmissão Oficial Inclusive O Vasco A Gama Venceu Madureira Por 1 a 0 Resultado Inseficiente Pois O Volta Redonda Derrotou de virada O Resende Por 2 a 1 Classificando A Volta Redonda Se classificando Para A sem final Então Os classificados Foram Fluminense E Botafogo O jogo Da sem final E Outro jogo Da sem final É Flamengo E Volta Redonda Após Já foi Já foi Jornalista Sugere Que Flamengo Dispute Taça Bolsonaro Com o Vasco Caso o Bruno Conquiste Título Antecipado Do Carioca Equipes Ficaram Cerca de Um mês Sem atuar Já campeão Da Taça Guanabara O Flamengo Vive a expectativa De conquistar O Campeonato Carioca De forma Antecipada Caso Conquiste A Taça Rio A equipe Jorge Jesus Levara o troféu Para casa Com antecedência E fará Com que Os clubes Cariocas Fiquem Cerca de Um mês Sem atuar Durante Podcast Posse de Bola Do UOL O jornalista Jou Que Que Fui Ironizou A situação E sugere Que Flamengo E Vasco Criem A Taça Bolsonaro Em referência A aproximação Dos clubes Com o Presidente Da República Eu tenho Até Uma sugestão Para o BAP Que é o Luiz Eduardo Batista VP De relações externas Do Flamengo E para o Landim Eles Podem fazer Um Troféu Bolsonaro E disputar Com o Vasco Em 5 partidas Durante esse período Até a Tela Pública O Maracanã O Grivella Soltou Então eles Podem fazer Isso Estabelecem E fazem A Taça Bolsonaro Agora Que o Presidente Está calado Disse Juca Recentemente Os Presidentes Dos dois clubes Estiveram em Brasília Para conseguir O apoio De Bolsonaro Para a volta Do futebol Após Recindir Contrato Do Caioca Globo Consegue Eliminar Que vetaria A transmissão Do Flamengo Decisão Saiu minutos Após a anúncia Emissora Minutos Após anunciar Que rescindiu O contrato Do Campeonato Caioca A TV Globo Conseguiu Eliminar Que impediria Uma nova Transmissão Do Flamengo Na Flá TV A emissora Vinha tentando Ter sucesso No pedido Desde a última Terça-feira Mas Só teve Uma resposta Positiva Nesta quinta-feira Após a Flá TV Ter exibido Flamengo Boa Vista No entanto Segundo alguns Especialistas A decisão Não tem mais valor Uma vez que O contrato Que estava em exercício Foi rescindido Com isso O Flamengo Está liberado Para transmitir Seus jogos Como mandante No Campeonato Carioca Esporte Garoto De um metro e meio Que é meio Autista Diz campeão Do mundo Sobre Messi O ex-jogador Também criticou A postura de Griezmann Em entrevista A RMC Sports Christophe De Garry Ex-jogador francês Criticou Messi E Griezmann Ao comentar Sobre o momento Do Barcelona De Garry Diz que Messi É um garoto Meio autista E afirmou Que seu compatriota Precisa se impor De que ele tem medo? Ele O Griezmann De um garoto De um metro e meio De altura Que é meio Autista O que precisa fazer É se impor De vez em quando Disse a RMC Sports Faz um ano Que se diz Que ele tem problemas Com o Messi O que tem que fazer É dar um sogro na cara Completou É certo Que o Messi Poderia passar Mais a bola Para ele Mas ele também Só perde a bola Joga com a perna encolhida Deveria conversar Com o Messi Para resolver os problemas Completou A banca de jogador Que jogou as copas Do mundo De 98 E 2002 Sobrou até Para Kik Setien Técnico Do Barcelona Segundo De Garry O nível Do treinador Não é compatível Com o clube Kik Setien Ou Kik Setien Né Técnico Do Barcelona É boa gente Mas não tem nível Não sabia quem mudar No jogo contra o Atlético de Madrid Colocou Anzo Fati Faltando 5 minutos Griezmann Usa Crescimos Não é algo Contra o Griezmann Simplesmente Ele não sabe Como fazer o time jogar Finalizou Na coluna de Fábio Oliveira Jornal Dia Zezé de Camargo Luciano Enviou coroa de flores A Luizinho Drummond Eternamente graça Irmãos Que já foram enredo Da Imperatriz Obudinense Lamentaram a morte Do dirigente Zezé de Camargo Luciano Enviaram uma coroa de flores Para o sepultamento De Luizinho Drummond Presidente Da Imperatriz Obudinense O enterro Aconteceu sem velói Na manhã de hoje No semité Dia 1 Na zona norte do Rio Com a presença De familiares E amigos de Luizinho Os irmãos Que já foram enredo Da gremiação Verde e Branca Demonstraram Toda a sua gratidão Ao dirigente Que morreu Nesta quarta-feira Já primeiro Aos 80 anos Após ser internado Em estado grave Por conta de um ABC Seremos eternamente Graças ao Luizinho Pela homenagem Que ele proporcionou A nosso pai E a nossa história Ele fez história Deixou o legado Meus sentimentos A família E a toda a comunidade Ele levou Para a avenida Mais vista No universo A história Da nossa família Num desfile Que ficará na minha memória Para sempre Que você seja recebido Num céu Com tapete vermelho E o som Dos anjos Em ritmo E rimas Com seu enredo Diz Zezé A coluna Depois de sair De Globo Renato Aragão Diz que ir fazer A praça é nossa O humorista Foi contratado Emissora Carioca Por 44 anos Na última terça-feira Dia 30 Renato Aragão Deixou a Globo Após 44 anos De parceria O intérprete De Mocó Foi um dos Grandes nomes Que a Globo Dispensou recentemente Porém O ator Já garantiu Que não vai ficar parado Um seguidor Perguntou Se ele pensa E aparecer Na praça é nossa Do SPT E a resposta Foi positiva Claro E ao lado Do Carlos Alberto Que meu irmão Ficaria muito bem Vamos ver Renato disse Nos stories Marcando Carlos Alberto de Nobre Que aqui teve De ser internado No começo do ano O pai de Lívia Aragão Também foi questionado Se ele pretende Continuar fazendo filmes Vou continuar Em breve Teremos novidades Aguarde e confira Ele respondeu As especulações São de que Renato Está sendo sondado Pela Netflix E pela Amazon Para uma nova Produção original O eterno De Mocó Também disse anteriormente Que a ligação dele Com a Globo Não foi completamente rompida Mas ele pode assinar Contrato por trabalho E participações Pontuais O hospital de campanha De Casemiro de Abril No interior do Rio É desmontado Antes mesmo De ser inaugurado A Secretaria Estadual De Saúde Afirmou Que planeja Pactuar A utilização De leitos Na rede privada De saúde Assim como O hospital de campanha De Campos dos Goitacazos A unidade De Casemiro de Abril No interior do Rio Também teve a sua estrutura Desmontada Antes mesmo De ser inaugurada Após meses de atraso Para ser entregue O governo divulgou Que somente Os hospitais Duque de Caxias Nova Friburgo E Nova Iguaçu Serão concluídos Tanto em Casemiro de Abril Quanto em Campos dos Goitacazos Caso haja necessidade De ampliar os leitos De atendimento Dos pacientes Com Covid-19 A Secretaria Estadual De Saúde Afirmou Que planeja Pactuar A utilização De leitos Na rede privada De saúde As negociações Já foram iniciadas Para realizar Este acordo Apesar Destas duas unidades Terem sido desmontadas O Secretário De Saúde Do Rio de Janeiro Alex Busquet Afirmou Que os hospitais De campanha Não vão parar Mesmo com o contrato Com a OAS Judicializado Estamos mantendo 370 milhões De acordo Com o balanço Da Secretaria Estadual De Saúde O Rio de Janeiro Possui 10.332 mortes Por conta Da pandemia Do novo Coronavírus E 116.823 Casos confirmados Caso em Rio de Abril Possui 10 mortes E 362 casos Confirmados Da doença O dia Procurou O Iabas Mas Não teve resposta Até o fechamento Da matéria Bem, hoje São três notícias Que serão desmitidas Aqui No quadro No WhatsApp Dentro do Jornal Andromânio A primeira notícia A ser desmitida É Primeira-ministra Da Austrália Fingiu tomar A vacina chinesa Contra a Covid-19 Mostra O vídeo O vídeo mostra O momento Em que a primeira-ministra Da Austrália Fingiu estar tomando A vacina Contra a Covid-19 Produzida na China Detalhe Ela tomou a vacina Com a capa Felizmente O mundo está A cada dia Avançando No combate A Covid-19 Enquanto alguns países Incluindo o Brasil Ainda enfrentam O que parece ser O pico da pandemia Medicações e vacinas Contra a doença Estão sendo testadas Por aqui Há testes Como a vacina britânica E uma chinesa Porém Nem todo mundo Nem todo mundo Parece estar feliz Com isso A prova está em um vídeo Que está circulando Em redes sociais E ataca a vacina chinesa Contra a Covid-19 As imagens mostram O que seria A primeira-ministra da Austrália Tomando a vacina chinesa Contra a Covid-19 Quando na realidade Ela só estaria mentindo A prova seria A capa Que ainda continuava Na vacina Vamos conferir As mensagens Que circulam online Vamos? Então vamos lá São três versões A primeira Primeira-ministra da Austrália Promove a vacina chinesa Mas ela nem a toma Só finge tomar Será por quê? A segunda versão Ministra da Austrália Faz propaganda Tomando vacina Contra a Covid-19 Distribuída pela China Porém observe Que nem a capinha Da cilindro Foi tirada Ou foi retirada Se ela não tomou Se ela não tomou O porquê eu tomaria Terceira versão Hashtag João Pinóquio Dória Promove a vacina Hashtag Xing Ling A primeira-ministra A primeira-ministra da Hashtag Austrália Também promove a vacina chinesa Mas ela nem a toma Só finge tomar Será por quê? E você? Vai tomar essa vacina do cão? Agora Vamos falar a sério Vídeo mostra Que a primeira-ministra da Austrália Fingiu tomar vacina chinesa Contra a Covid-19 O vídeo se espalhou Com muita força Na internet Principalmente Entre simpatizantes Do presidente Jair Bolsonaro Isso porque A mensagem não só Ataca a China Como também Governador de São Paulo João Dória Júnior Mas será mesmo Que a tese em questão É real? Não é As mensagens Em questão Já nos deixam Muito desconfiados Da veracidade Na informação Isso porque Elas têm características De fake news Como serem vagas Não dizem Quando ela foi tomar A vacina Onde Ou mesmo O nome da primeira-ministra Alarmistas Fomentam a polarização política Têm erros de português E não citam fontes confiáveis Para além disso Fake news De vídeos Retirados de contexto Têm sido comuns Durante a pandemia Da Covid-19 Já teve história falsa Relacionada a falso paciente Médicos comemorando O fim do coronavírus E previsão do vírus chinês Essas características E esse histórico Já nos fazem Ficar desconfiados Não demorou muito Para percebermos Que as informações Em questão Estão completamente Erradas Ao buscar pelo vídeo Em questão Já conseguimos achar Dois erros O primeiro É que a pessoa Em questão Não é a primeira-ministra Austrália País que por sinal Tem um primeiro-ministro Homem Scott Morrison A pessoa do vídeo É a primeira-ministra De Queensland Um estado Da Austrália Anastasia Palaszczuk O segundo erro Da mensagem É referente Ao tipo de vacina Que está sendo tomada No vídeo A filmagem Foi feita No final de abril Inclusive publicada Nas redes sociais De Anastasia Palaszczuk A própria política Afirma Que se trata De uma vacina Para a gripe Comum Influenza Hoje eu tomei Minha vacina Contra a gripe Estou incentivando Os Queenslanders A entrar em contato Com o médico De família Ou com a farmácia Para aguentar Os deles também Diz Já deu para ver Que não tem nada De primeira-ministra Da Austrália E tampouco De vacina chinesa Para a covid-19 Mas a coisa É um cara Pera aí Também é falsa A tese De que Anastasia Palaszczuk Fingiu tomar A vacina Contra a gripe Já em abril A história Foi desmentida Em diversos sites Em inglês O serviço De fact-checking Da AP Chamou atenção Para a filmagem Em outro ângulo Publicada pelo canal Australiano Seven News De Brisbane Nas imagens Que podem ser Fistas abaixo É nítido Do que a vacina É aplicada O Buzzfeed Também citou O vídeo Do Seven News Reafirmou Que a vacina Foi dada E citou Que o fake Foi espalhado Por antivacinistas Resumindo A história que aponta Que a primeira-ministra Da Austrália Fingiu tomar a vacina Chinesa Contra o vídeo Dezenove É falsa Nem a vacina Do vídeo É contra o Coronavírus Ou da China Nem Anastasia Paraschuk Fingiu tomar a vacina Tampouco Houve uma farsa Aliás A única farsa É o texto Que está viralizando Por aí Outra notícia Que será desmentida Família de Silvio Gomes É dona de 77 empresas De carros pipa No Ceará A família de Silvio Gomes É dona de 77 empresas De carros pipa No Ceará Por isso O PT Não quis concluir Antes a transposição Do Rio São Francisco Que vai levar A obra gratuita Para o Estado E Falir Estas empresas Após a inauguração De mais um trecho Das obras de transposição Do Rio São Francisco Na última sexta-feira Dia 26 de junho O assunto Ainda está dando Que falar Nas redes sociais Em um debate Sobre quem fez Ou deixou de fazer PT ou Bolsonaro A construção Da maior obra hídrica Do Brasil A resposta Para o questionamento Ainda está longe De chegar Em um consenso Mas O fato É que Ainda na estrela Dos fakes Que surgiram online Uma história Que começou a circular Recentemente Dá conta De que a família De Silvio Gomes Ex-governador do Ceará Seria dona de 77 empresas De carros pipa No Estado E que Por este motivo O Partido dos Trabalhadores PT Não tenha concluído Antes As obras Do projeto Na gestão De Lula Ou Dilma Lucef Confira Seguir As versões Do texto Original Que estão rodando Online São quatro versões A primeira Com a chegada Com a chegada Com a chegada das águas Do Rio São Francisco A família Do Silvio Gomes Vai ficar sem frete Para 1.500 carros pipas A segunda 77 empresas De carros pipa No Ceará Deveão falir Todas da família Gomes Entendeu Por que o PT Não concluiu a obra? A terceira No Ceará 549 empresas De pipas D'água Iam quebrar Com a chegada Da água Gratuita Sendo 77 Empresas Da família Gomes A quarta E última Família De Silvio Gomes Tinha 77 Empresas De carros pipa No Ceará Por isso Não tinha interesse Na inauguração Da transposição Agora vamos falar A verdade Família De Silvio Gomes É dona De 77 Empresas De carros pipa No Ceará A publicação Viralizou rapidamente Sendo compartilhada Principalmente Por internautas Pro governo Bolsonaro Mas será mesmo Que a família De Silvio Gomes É dona De 77 Empresas De carros Pipa No Ceará A resposta É não E o porquê Você vai conferir A seguir Para começar As versões Da mensagem Que estão circulando Na internet Carregam todas As características Fake news São vagas Não fornecem Mais informações E possam comprovar Que a família De Silvio É dona De empresas E quais são elas Alarmistas Têm intuito De acirrar o debate Sobre quem fez Ou não As aulas de transposição Do Rio São Francisco Possuem erros De português E não citam fontes confiáveis Que confirmem O que Está sendo dito Em segundo lugar Não é de agora Que surgem boatos Envolvendo Silvio Gomes E textos soltos Como esse Inclusive No Boaz.org Nós já desmentimos Alguns deles Como que dizia Que o ex-governador Do Ceará Teria batido Na atriz Patrícia Pilar Quando ela Era a sua esposa Outra história De que uma entrevista Dele No Bom Dia Brasil Teria sido censurada Pela Globo E ainda Outro fake Mais antigo Da época Das últimas eleições De que Silvio Gomes Teria falado Que ia votar Em Bolsonaro Para presidente Além disso A acusação Seria forte Uma vez Que ele E familiares Já exerceram Cargos de gestores Do Estado do Ceará No entanto Não é apresentada Nenhuma prova E tampouco Há qualquer referência Pregressa A essas empresas Da família Mais do que isso Temos que concordar Que não há muita lógica Em um dono Ter 77 empresas De um mesmo setor Ora Não seria mais simples Ter uma única Empresa Com marca-força No ramo Também não tem Muita lógica Relacionar-se O Gomes Ao PT Além de não ser partido Ele inclusive É crítico A algumas ações Do PT Por fim Ao buscarmos Sobre como eram Realizadas as operações De Carlos Pipa Dos municípios Cearenses Mais carentes Descobrimos que a grande Maioria Era mantida Pelo poder público O que quer dizer Que eram feitas Pelo próprio Governo do Estado A partir do Ministério Do Desenvolvimento Regional MDR Que em setembro De 2019 Por exemplo Forneceu 405 carros pipa Para circular Em 54 municípios Cearense Atendendo 169.892 pessoas Ou pelo governo federal Com a ajuda Do Exército Brasileiro Na chamada Operação Carro Pipa Resumindo A publicação Que dá conta De que a família De Silvio Gomes É dona De 77 empresas De carros pipa No Ceará Não é verdadeira A história Brutudo nada Sem fornecer Provas Ou histórico De que a informação Seja verdadeira Além do fato De o fornecimento De água No Estado Ser feito Pelo poder público E não Com empresas privadas Bom Antes da última notícia Do notizado Ser desmentida Tomar um pouquinho D'água Né Água faz muito bem Muito bom Né Agora A última Que será desmentida Rodrigo Constantino Acaba de ser bloqueado No Facebook E solta a lista De comunistas O economista Rodrigo Constantino Acabou de ser bloqueado No Facebook Por uma semana Agora ele soltou Uma lista De comunistas Para serem boicotados As eleições presidenciais Do Brasil Mexeram com as emoções De muitos eleitores Neste ano Foram brigas familiares Com os amigos Namorados E sobrou até Para os artistas Que perderam Alguns fãs Roger Roars Que o diga Roger Roars Aqui da banda Pink Floyd E se a situação Já não andava Das melhores Parece que o economista Liberal Rodrigo Constantino Colocou ainda mais Linha Na fogueira Isso porque Segundo uma publicação Ele acabou de ser Bloqueado no Facebook E publicou Os nomes de artistas Que estão fomentando O golpe Comunista no Brasil Confira Lista de comunistas O economista Liberal Rodrigo Constantino Acaba de ser bloqueado Sete dias No Facebook Porque ele publicou Uma lista de petistas Que apoiam O nove dedos E fomentam Um verdadeiro golpe Comunista no país Já que ele não pode Falar por sete dias Segue aqui a lista Alcione André Singer Barbagancer Bete Carvalho Camila Pitanga Aliás Bete Carvalho Já saudosa Bete Carvalho Carlinhos Brown Chico Buarque Chico César Chico Pinheiro Cristiano Alobo Delfi Neto Dinho Ouro Preto Emir Sader Fábio Conder Comparato Felipe Santa Cruz Fernanda Torres Fernando Moraes Frei Beto Gilberto Gil Gregório do Vivier Guilherme Boulos Jô Soares José de Abril Juca que fui Kennedy Alencar Laerte Coutinho Liano Carnal Leonardo Atuc Leonardo Boff Leonardo Sacamoto Letícia Sabatella Luiz Carlos Brasser Pereira Luiz Fernando Veríssimo Luiz Nassif Luiz Carlos Barreto Luiz Gonzaga Beuso Luiz Atrajan Da Magazine Luiza Marcelo Agenier Márcio França Maria Rita Kiel Maieta Severo Maelina Chauir Maio Sérgio Cortella Mino Carta Mirna Leitão Osmar Prado Pablo Vilaça Paulo Bete Paulo Henrique Amorim Saudoso Paulo Henrique Amorim Paulo Nogueira Batista Júnior Pedro Bial Preta Gil Reinaldo Azevedo Aliás eu ouço muito Reinaldo Azevedo Na Bandeliz FM Quer dizer Não é tudo dia Mas às vezes eu ouço Renato Janine Ribeiro Serginho Grosman Às vezes eu assisto O Alta Zola Do Serginho Grosman Na Globo Tico Santa Cruz Túnico Pereira Viviane Mosé Vladimir Safatler Chico Sá E Wagner Moura Não comprem mais nada deles Não assistam seus programas Não leiam suas colunas Não comprem seus livros Não vão às suas peças de teatro Não comprem seus CDs Eles precisam saber Que não será impune A tentar contra a democracia Viver à custa do capitalismo E difundir Comunismo Socialismo E no mínimo Ou é no mínimo Falta de caráter Não se esqueça de compartilhar Agora Será mesmo Que Rodrigo Constantino Acabou de ser bloqueado No Facebook E soltou Listas de comunistas A publicação Deu o que falar Ainda mais Pela situação polarizada Na qual Vive o país Muita gente ficou revoltada E começou a pensar Seriamente Em boicotar Todas as personalidades Citadas na lista Porém Será que Rodrigo Constantino Realmente Criou essa lista E foi bloqueado Por sete dias Pelo Facebook Que agora Em 2018 A resposta é complexa Vamos dizer Que essa história Apresenta elementos Reais E falsos Se você quiser Saber mais detalhes Então Continue ouvindo Vamos Ao que é real Na história Uma lista Com nomes De personalidades Que abertamente Já defenderam O Partido dos Trabalhadores Do PT De fato Foi publicado Por Rodrigo Constantino Em 2016 Entretanto A lista Que anda circulando Nas redes sociais Não é a mesma Feita pelo economista Na lista De Rodrigo Constantino Por exemplo Temos nomes Como Laura Carvalho Mário Sérgio Conte Miguel Nicolelis E Paulo Moreira Leite Que não aparecem Na lista Das redes sociais Em contrapartida A lista Do Facebook Apresenta Nomes como Tônico Pereira Reinaldo Azevedo Meireitão Márcio França E Leandro Karnal Que não fazem parte Da lista Original Ou seja A lista De Constantino Tem divergências Com a lista Que viralizou Para além disso Rodrigo Constantino Nunca falou Em uma lista De personalidades Que estão Fomentando O golpe Comunista No Brasil Ele sequer Falou A palavra Comunismo O economista Falou apenas Em cúmplices Do PT Ou seja A publicação Das redes sociais É no mínimo Um exagero Já em relação Ao bloqueio De Rodrigo Constantino No Facebook Essa situação Realmente aconteceu Mas em 2016 Justamente Na época Da lista E não agora O economista Inclusive Escreveu um texto Sobre o ocorrido Na época E se alguém Duvida Do bloqueio Basta acessar A página oficial De Constantino No Facebook E constatar Que o economista Não está bloqueado Mais do que isso Continua publicando Suas ideias por lá Em resumo A história Que diz Que Rodrigo Constantino Acabou de ser bloqueado No Facebook É falsa O fato O fato ocorreu Em 2016 E não agora Sobre a lista Que está circulando Ela tem de fato Muitos nomes Da lista Publicada Pelo economista Em 2016 Mas teve Repedição E subtração De nomes Além de ter o título Trocado História real Mas bem distorcida E aí é boato Em tempo Não vamos entrar No mérito De quem é comunista Ou não na lista Deixamos isso Para o critério De vocês E a última do jornal André Murinho Jornal cheio de notícias Até o fim Diversão Anitta mostra O bumbum E diz Saudade Né meu filho Cantor Resolveu Sensualizar Nesta quinta Feira Anitta Está se recuperando De uma trombose E tem compartilhado Nas redes sociais Alguns cliques Antigos Nesta quinta Feira Ela relembrou O modelito Que usou Para gravar O clipe Desce Por play Papapá Em parceria Com o Mishisaki Itaga Saudade De ver Minha bunda Saltando Da calça Né meu filho Brincou A cantor Na legenda Da foto Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência Que falou André Murinho Essa foi Mais uma edição Do jornal André Murinho Cua edição É do dia 3 de julho De 2020 Tchau pessoal A gente se vê Por aqui Melhor dia Da vida De vocês Abençoados Abençoados A cobertura genital Com vocês Assim é Abapai Fui